Não, ninguém faz samba só porque prefere Força nenhuma no mundo interfere Sobre o poder da criação Não, não precisa estar nem feliz nem aflito Nem se refugiar num lugar mais bonito Em busca da inspiração, oh não, não E ela é uma luz que chega de repente O arrapidez de uma estrela cadente Que vem na mente, ao coração E é, faz pensar que existe uma força maior que nos guia E está no ar e no alto da noite ou no clarão do dia Chega a nos angustiar E o poeta se deixa levar por essa magia E os versos bem-vindos, bem-vindos na melodia E o povo começa a cantar E o poeta se deixa levar por essa magia E os versos bem-vindos, bem-vindos na melodia E o povo começa a cantar Alô, me vem! Alô, me vem! Alô, me vem! Sobre o poder da criação Não, não precisa estar nem feliz nem aflito Dizem refugiar num lugar mais bonito Em busca da inspiração Oh não, não E ela é uma luz que chega de repente O arrapidez de uma estrela cadente Que vem na mente, ao coração É, faz pensar que existe uma força maior que nos guia E está no ar e no alto da noite ou no clarão do dia Chega a nos angustiar E o poeta se deixa levar por essa magia E os versos bem-vindos, bem-vindos na melodia E o povo começa a cantar E o poeta se deixa levar por essa magia E os versos bem-vindos, bem-vindos na melodia E o povo começa a cantar Lá, 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 lá.